E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Fica tranquilo, cê tá ligado, que é sem lagainha, eu disponibilizei pra você uma cova tranquila, meu mano, quentinha, onde você bota o resto da sua vida, agora meu mano, é a hora de cortar, você não vai suportar em cima dessa batida. Mano, eu nem sabia que era bate e volta, mas eu vou bater e você vai voltar, cê acabou também de descobrir, eu descobri que você não vai rimar, e também que você vai perder, cê falou que é a cova quentinha, na verdade, mano, a cova tá quente, só seu corpo morto aqui que tá fria, cê entendeu? E hoje, cante, você entrou numa fria, eu vou falar com o que é a vida, sua rima agora foi patifaria, já começar, deixei sem conversar, nessa fita eu vou falar pra você, você começando ou não, a ordem dos fatores, não vou alterar o fato de cê morrer. Eu não vou morrer, porque cê é o paga-pau, seu corpo fica fria, na hora rima, falta concordância e acordar, ei, você tá ligado, mano, que isso é normal, agora eu vou desinar na vaqueque, mamando e mostrando como eu sou letal. Aí, meu parceiro, eu vou falar pra você, eu sou o que é da rua, em vez de ser certo nas palavras, eu preferi ser certo na postura, sério, meu, desse jeito, agora eu vou te explicar a tática, minha foda ter certa, minha foda ter certa, esse é certo, só na gramática. Eu prefiro ser certo na postura, hip-hop e improvisação, se você for certo na sua postura, cê não fez mais que sua obrigação, ei! Você tá ligado, mano, que agora o prate se doa, você é moço com isso que hip-hop e hip-hop... Tá gaguejando, não tá interagindo, eu não fiz mais que é a obrigação e nem sua própria obrigação, aqui cê tá cumprindo. É, agora eu já tô interagindo, gaguejando porque tá errado, ele vai comer do outro menino. Grita no prazo, qualquer merda, cê tá ligado que esse é o plano, minha obrigação é fazer rima e eu faço isso bem, tem oito anos. Ei! Vê se apega, garoto de colo Você tá ligado, mano? Não vai ganhar Jimmy Nem se você coloca a blusinha de apolo Só vou colocar a blusinha de apolo Ele rima tem oito anos Só tem a grita pra qualquer merda Tudo isso você que tá chorando Agora eu entendi qual que é a fita do cunt Ele ramelou Ele acha todas as rimas ruins Se não foi ele que mandou Quanto vai tão real E nessa floresta sagrada O sombrio, ela chegou tranquila Chapeuzinho vermelho Não vê, meteu louco Eu sei que cê sabia, só esperava Então vem pro troco Porque essa vida não conto de fada Nem conto de farda Que é só pipoco Com a máquina, amor, nós troca Vem tranquila e calma O meu ataque é só resposta Mas eu vou tranquilo Acabo com essa esperança Não é a Chapeuzinho De fantasia ou de banda Então tá só Eu trago que cê rima um pouco Só que já Chapeuzinho Não ouviu a história do louco Mas eu tô recicando Aqui eu sou MC Meu ouvido é grande Vai escutar o que eu não ouvi Mas tá tudo bem Cê não foi MC Porque cê pegou o mic E não provou Fazer um ouvir A Chapeuzinho vermelho Faz a rima que pesca Porque hoje eu não me perco Cê perde nessa floresta Cê tá mostrando que a floresta é nossa Agora cê viu que já ficou ruim Sua história Porque você vai moscar Nessa daqui sem desespero Não vai ter ideia Não é só pelo cabelo Então tá bom Cê sabe que a panta É que faz Sua boca é grande pelo visto Não é pra você rima mais Isso é pra tudo bem Dianteiro Só você que fala Pelos tudo bem Aí cê tá mostrando Tudo que você descreve É outro cara Cê tá falando pelo visto Aí do louco mal Mas a floresta não é mais dele Quem domina é o caramelo E não vai ter o final Que é isso que eu faço o final Então tá bom Eu quero adendo Pra você entender Só em São Paulo Existem várias cópias de você Mas a floresta não é mais do mal Ei, 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 ei Mas hoje eu te explico Passa mal seu animal Porque você não soube Chega a ser original Eu sempre fui hoje rinal Do começo até o final Se tem várias cópias A minha não é questão Que eles é igual É porque o meu verso Transcerteu e mandou bem Cópia por cópia Fala aí Cê cópia de quem? Eu faço de coração Eu quero que me riu Eu sou cópia da melhor versão Mas eu te explico Eu deixo meu legado Sou cópia do futuro Não cópia do meu passado E você ia dar aterrissada Só que você sabe que esse é o pulsão Na minha frente Cê não arruma nada Como disse O que tu sai assim são Por isso que você é um cuzão Quando ele entende Tá em distração Enquanto aquele ditado Cê pode rir Mas não desacreditar não Essa é que a vida vai ser Por isso que esses são os ideais Eu acredito no que faça Até porque eu ouvi o racionais Tenho racionalidade Esses aqui que eu abrigo Mas você é racional Pra quem tá batalha comigo Fala aqui na frente Que ela é rainha A única que eu conheço Não usa coroa E eu chamo de minha Tá ligado que eu sou o mundo E me ensinou Que essa é a humildade Você é rainha Eu tiro o seu reino E jogo paquete de festagem Se você não merece Isso dá e é só um objeto Você sabe mapear Eu já sinto que tem certo Mas anda Mas anda Isso não te faz o rei Pois todo mundo é o que é o rei Te vem com o peco de hoje eu passei Tá suave meu parceiro Por isso que essa daqui é estrutura O que me faz a rainha é a coroa É a caminhada e a minha postura Essa rainha Essa aqui é a bala Hoje você conhece A rainha do Tchulang Eu conheço a rainha do Tchulang Que muito fale virar minha fã A rainha vai estar numa lápis E eu matei o que é do amanhã Tá ligado? Quer falar que é rei pela sua postura Mas o rei sabe que ia se maté Ele iria existir uma cultura Ah, ah, ah Como não sou nada Tudo bem meu mano Essa aqui é a trajetória Se você quiser falar da minha caminhada Eu só vou te acompanhar um pouco Do que eu fiz história Você fala que eu não sou nada É aquele que tá panguando Então fala pra mim Quem é a única filha Que tá entre os campeões turrados Parabéns pelo que você fez Não pelo que faz Você não é sagaz O que você fez há um tempo atrás Fala o que você fez Não que você é hoje Não é paz Calma, você achou que eu errei a métrica Eu deixei pra trás Pra pegar mais distância Pra mostrar o teu cano É distância como o meu pé faz É isso no próximo Faz barulho com o Diego no rádio Tá tudo bem que tá alto Tá achou meu irmão Esse moleque é muito bom Diferente do guri Que é o MC Que vem batalha contra mim Eu não te entendo Peter Bach Ó minha estranha Sabe que no rap Não sei se é a pãe Então já faz assim Me esquece Que eu te amasse Depois que você tira o céu Quero o voto do Homem-Aranha Não o freestyle do Johnny Abre a boca Na minha frente Mas não é sujeito homem Por isso agora eu vejo Que você não é inteligente Eu sou Peter Bach E você é Peter Parkinson Porque você só tem aqui na frente Quando eu falo na tudo Então eu explico o que que te acontece Não tô entendendo Meu nome do freestyle Que sai da minha boca É o que te aquece É o que te apetece O que mata foi carne Sua cima Cê botou no caderno Eu tô te matando Meio jujito Carvalho Tudo dentro da minha sonha Sou longe da casa Minha boca acerta Tem que ter a sua Meu mano Hoje eu vou te matar Hoje na final Eu garanto Tu não vai chegar Eu garanto Que nessa fase Tu não vai passar Eu mato a minha aranha E depois mando ele De volta pular Pode crer Rima em brasa Só que eu sou do interior Então eu já tô longe Da minha casa O papo é uma minha aranha É só você se fudeu Deve ter fundado Muito do Andy Verde Pra você achar que rima mais do que eu Tá me roubando que agora na base cê treme Acabo contigo e te faço igual lá no IPM Eu já falei que pode cê treme Eu não fumei doente verde A única coisa que eu fumei é a Mary Jane Isso eu podia até pensar A ideia até foi boa Mas você vai te fecar Ele gosta de errar Mary Jane Isso aí eu vou pujar nem escutar Depois que sua mina eu vou ver essa rima Cê gosta dela e dorme no sofá Não preciso falar Porque tem vários que é pau no cu Após eu não bloqueio Também a modificação Eu fumo qualquer que quiser Eu compro Então eu fumo um montão Ninguém vai bloquear Se você falar até de maconha Cê não entende meu parceiro Muitos dizem que ele que fa com sonha Você tá com medo de um governo Mas agora você não é inteligente Se você esqueceu o que aconteceu ontem De hoje pra frente é diferente Faz barulho Sua coroa rachou agora Cala Igual tu na rima Tá rachando a cara Porque sabe tá de zoa Rainha, 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 rainha Várias rainhas Nenhuma delas fez isso de coroa Essa daqui que é mensagem Eu não tenho nada pra ver Não tem ninguém que é um personagem Aí é meu parceiro Eu faço a minha coerinha Com coroa ou sem coroa Eu sou rainha todo dia Exatamente, rainha Foi isso aí que eu te falei Tu já vai ser o rainha E foda-se os reis Você tem que olhar em volta Olha a sua caminhada E não a minha Porra, toda mulher vai ser o rainha Só que basta que vai atender E por isso Quem? A lepice veio pronta pra vir e batei Eu saio aqui, você tava apanhando E agora você vai entender De repente ele acabou a rainha E manda todo o zé E esse f*** É porque o homem não vale porra Nenhuma mesmo que eu sei Eu falo a verdade, caralho Se falo, eu te agradeço Porque você tá ligado, meu mano Eu presto Agradece Aramém E você vai encontrar um homem honesto Não, não, não Não fala isso, meu mano Esse que é o crime Eu dependo da minha palavra Mas eu sou honesta Quando eu sou MC Sabe você Eu Sabe que eu vou além Se nenhum homem presta Desculpa O seu pisciário não presta também Eu falei o homem Não falei a rima Eu não falei das roupas Eu falei das minas É isso aí que tu tem que diferenciar Mulher A... Deixa eu falar Aí Parqueiro, será que você quer falar De corre mulher Logo comigo Até porque nessa batida Eu não te considero Como um inimigo Só que toda vez Eu tô aqui em cima E eu grito como Marielle Você fala da luta das mulheres Quando você for uma mulher na pele Eu não mando rima repetida Mas isso com a vida Por isso que agora você vai me escutar Até porque eu mando o doente A chama batida Por isso ouvindo o verso Que eu mando Eu vou criar Só que tem uma diferença entre nós Porque quando você rima Você é escudo Eu não vou até mandar uma rima repetida Mas não passo minha vida Pra lutar tanto tanto dos outros Na questão da hipocrisia Igual em suas palavras Porque a derrota é fria Então agora você fica quieta Porque você sabe que você vai encontrar cama vazia Quando eu chegar em casa Porque sua copo é onde é raça E não adianta, mas nem cava Tá vendo por falar Que não nada vai ser repetido E ca-ca-ca que queijo nas vagas Onde você vai me escutar A cena que deu AA É com a minha parada Mas bem que a rima é uma car Jordi Por isso que agora Manda um ser louco, ele tárica do 머리 Aí você falou que eu era decorada A gear queijada É a maior prova de freestyle É com a minha vida Manda um por isso que Agora sorte de que duro Calma aí que eu me culho sozinha, mas antes você encolhe esse nó, a soca é bruta Eu entendi, já vi seu potencial Se soca gagueja que manda freestyle e é por isso que você soca gaguejou aqui no final Demorou três horas e pra tentar mandar rimandor Não tem problema, então cria outra, mas se gaguejar, vai ter mandado um versador Eu não sei, eu crio outra, só que você sabe que nessa batida eu vou na pé Quinto de segunda é segunda, eu tô aqui todo dia, então eu crio um ponto de rima, eu quiser Sabe que no final, sabe que agora, você sabe que vocêia no caminho Eu tô orgulhosa, porque eu tenho queートal e diferente de você, eu não fui fazer pompinho Da hora, o jogo é jogado, pra quem sabe jogar Enquanto eu faço a minha, ele fala da minha vida Quando eu não to na linha, tô na sua pra julgar De novo eu vou pra falar do perreco, não faja essa cara, não fique in Greg Se você quiser, manda outro verso, se crio porque eu tenho a mente aberta Eu até tenho a mente aberta, se eu não sei, você sabe que esse daqui que faz o teu dorm Tô развendo a minha gente pra julgar Então na minha frente você é puro julgamento E essa daqui que vai ser o papel Você é a puta para eu julgar Mas você não tem dignidade de participar lá do réu Ela agora mostrou que não aguentou no X1 Parejal não lançou um álbum Então pra verso bola ela não tem nenhum Então fica esperando Daqui a pouco eu lanço o meu álbum Você vai ter outra porque eu tô tendo agora Porque eu crio pai, eu não trajo O quê?